Nesta semana, mais uma etapa do projeto que busca revitalizar o Clube dos Ferroviários foi concluída. Em uma sessão pública, o governo do Rio Grande do Sul divulgou os vencedores do concurso público de arquitetura e urbanismo que serão responsáveis pela reforma do prédio localizado na Vila Belga. Dentre as propostas enviadas pelos escritórios de arquitetura, quatro foram selecionadas. Porém, apenas as equipes mais bem classificadas vão ser contratadas para o desenvolvimento dos projetos executivos e complementares. Todos os vencedores ainda recebem premiação em dinheiro. O primeiro lugar vai receber R$ 20 mil, o segundo lugar R$ 15 mil e o terceiro lugar R$ 10 mil. A ideia é que o prédio abrigue a sede da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan, a EMAET, e ao mesmo tempo seja um espaço de economia criativa com área para lazer, gastronomia e empreendedorismo. Contei 5 mil,... Não Floyd Ptic. E sobretudo seểnja o muito respeito de diferença à educação em maravilha. Oover... Quem está aí eu não sei que o tempo... Ele é um primeiro lugar que eu 모�oo o tempo nenhum desses projetos defensores do concurso. Obrigado.